Depois de um breve intervalo pela manhã, o vulcão Cumbre-Bierra voltou a expelir cinzas nesta segunda-feira na ilha espanhola de La Palma. Durante a manhã, o vulcão havia reduzido consideravelmente a atividade, mas a trégua durou pouco. Especialistas do Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias confirmaram o retorno das emissões de cinzas. No domingo à noite, vários bairros foram confinados para proteger os moradores da possível chegada da lava ao mar após oito dias de erupção. Os temores são de que, ao entrar em contato com a água, a lava provoque a emissão de gases tóxicos. O órgão espanhol afirmou que é preciso ficar atento à evolução da atividade vulcânica, já que o cenário pode mudar rapidamente. O vulcão conjuga pulsões de explosões e pausas há algum tempo e, apesar da retomada das emissões, sua atividade diminuiu em relação aos dias anteriores. Até o momento, a erupção do Cumbre-Bierra não deixou vítimas, mas causou graves danos materiais, além de forçar o deslocamento de mais de 6 mil pessoas, muitas vezes às pressas.